E aí, seus patriotários! Como é que vocês estão se sentindo sabendo que o Silas Malafaia está sendo procurado pela Justiça? Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Ô, Malafaia, então deixa essa casa ser um dia! Justiça do Rio de Janeiro não consegue intimar pastor Silas Malafaia. A Justiça do Rio tenta intimar o pastor desde maio deste ano, mas não consegue localizá-lo. E por que a Justiça tá procurando ele? Porque ele é réu de uma ação do Ministério Público por improbidade administrativa, envolvendo a Prefeitura do Rio. Lá em 2014, pra vocês verem que o pastor já é vagabundo há muito tempo, o Ministério Público denunciou ele, o Eduardo Paes, o secretário municipal da Casa Civil do Rio, a Prefeitura do Rio e o Conselho dos Ministros Evangélicos do Rio, a Comerge. O Ministério Público apontou que, em 2023, a Prefeitura Carioca investiu 2,5 milhões de reais no evento Marcha para Jesus, organizado pela Igreja de Malafaia, com participação da Comerge. Os procuradores identificaram que a Prefeitura reservou 900 mil reais a mais do que foi efetivamente gasto na manifestação. Olhem só o nível desses evangélicos. E agora então que eles encontraram no bolsonarismo uma proteção popular fanatizada, é que eles vão fazer a festa. Depois é só alegar que é fake news e perseguição, que o errado ainda vai ser quem denuncia. Então é isso, gente. Quem encontrar o Silas Malafaia por aí, avisa pra ele que a Justiça do Rio tá lhe procurando. E mais importante, nós estamos procurando esses 900 mil reais do dinheiro público que Jesus Cristo meteu a mão. Porque pastor não rouba, né?